Noventa anos, Miguel da Silveira. Hoje queremos comemorar mais um aniversário do dia, mais um aniversário da vida. Querido Miguel, este homem que admiramos tanto, com todas suas virtudes e também com seus limites. Este homem com olhar de menino, sempre pronto e atento, mostrando-nos o caminho da vida que está pela frente. Este mestre contador de histórias, traz em seu coração tantas memórias. Espalha em nosso caminhar muitas esperanças, certezas e confiança. Este homem alegre e brincalhão, mas às vezes silencioso e pensativo. Homem de fé e grande luta, sensível e generoso. Um dia, tu foste embrião e na data mais festiva do calendário anual, desabrochaste, cresceste e hoje, te multiplicas em gestos, energia, fé, esforço pessoal, criatividade. O Criador da vida tem um carinho especial por ti. Ele está em ti. Apesar de frágil, te carrega uma energia que ultrapassa as fronteiras do tempo e do espaço e que faz de ti esta pessoa simples, amiga, serena e maravilhosa. Hoje, os astros, a natureza, a história, teus familiares, parentes e amigos celebram contigo esta vida que tu nos transmites e que faz este planeta ser melhor. Que Deus, o Criador do Universo, celebre conosco esta festa e te cubra com a sua sabedoria e com a sua bondade infinita. Porque nós te amamos. O abraço aconchegante a nos acolher, este homem, nosso pai, avô, bisavô, tio, padrinho, esposo, sogro, com quem aprendemos a viver, nosso grande amigão, nosso conselheiro e leal amigo. Infinito é o teu coração. Obrigado por orientar o nosso caminho, feito de lutas e incertezas, mas também de muitas esperanças e sonhos. Parabéns por esta data especial. Que o tempo, seu melhor parceiro, continue lhe trazendo serenidade, equilíbrio e sabedoria. Receita ideal para melhor aproveitar o que a vida tem a oferecer. Que as conquistas do passado lhe tragam a lembrança, não só alegrias, mas também a força e o entusiasmo para superar eventuais obstáculos e concretizar os mais importantes projetos para o futuro. Que Deus se proteja sempre. Que Jesus te envolva num terno e carinhoso abraço, hoje e por todos os dias da sua vida. Muita saúde, muito amor, paz, fé, esperança, muitas alegrias e prosperidade. Um sincero abraço e votos de muitas felicidades. I'm singing for someone. I'm singing. Solo like you. Yo canto para alguém. Someone like you, someone like me. Solo como tú, oh, my sister. Todo o mundo va gustando ese lugar. You're looking for paradise. Oh, 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 na-na-na-na-na Oh, 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 oh E oi aqui nos carregamos Múscalo, múscalo E oi aqui nos carregamos Oh, 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 oh Yeah, oh, 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 oh Looking for paradise A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL